Vamos agora à pergunta da Paloma, que diz que todos os homens só querem uma noite com ela. Tenho 21 anos, eu era uma pessoa que amava balada e usava roupas curtas para chamar atenção. Eu gostava quando os homens me olhavam e me diziam como eu era linda, até que um dia descobri que estava grávida. Tive minha filha e até hoje não sei quem é o pai, já que todos só querem uma noite comigo. Estou indo na terapia do amor, mas todos querem me usar. Conheci uma pessoa lá e ficamos três meses juntos. Ele me levou para a cama, mas depois me deixou. Com vergonha do que aconteceu, disse a todos que ele faleceu. Pois é, Paloma, Paloma, Paloma. A culpa não é somente dos homens, tá? Porque quem tem ido para a cama com eles? Quem? Quem aceita ir para a cama com eles? Então, claro que os homens estão errados. Esses homens que quiseram só uma noite com você e têm feito isso com você estão errados. Mas você também. Então você não pode ficar culpando, vivendo a vida culpando os outros por um erro que você está cometendo. E se você continuar cometendo esse erro, você vai continuar tendo essa experiência. Então é fácil você falar que todo mundo está errado, né? Mas quem é que precisa mudar aqui? Você precisa mudar. Porque se você mudar, Paloma, o homem que quiser ter você na cama, ele vai ter que casar com você. Então quer dizer, você vai limitar, você vai se valorizar mais. E você não vai dar chance para esses cafajestes tirarem proveito de você. Veja só, como começou o problema da Paloma. Ela tem apenas 21 anos, o que quer dizer que isso começou já há alguns anos, né? Provavelmente com 16, 17, 18 anos, pelo menos. Porque, Renato, de novo eu vou falar isso aqui. Porque as pessoas têm que entender isso. Na televisão, nos filmes, elas veem isso. Você vê isso, a menina lá na balada, ela é feliz. Entre aspas. Ela é feliz, está gozando a vida, tá? Isso, aparentemente, é lindo, maravilhoso. E vai para a cama na primeira noite com o cara. É, e não acontece nada e ela continua feliz no dia seguinte. Isso no filme, na novela é assim. Não engravida. Mas na vida real, não é assim. Na vida real, você se sente assim, usada. Você vê, você tem 21 anos, você já se sente uma mulher usada. 21 anos. Ela é uma menina. Já tem um filho e já se sente uma mulher usada. Quer dizer, você começou com o seu problema porque você queria chamar a atenção dos homens. Quer dizer, uma carência havia dentro de você e quando você não vestia roupas provocantes, então os homens não olhavam para você. Então você aprendeu esse truque e começou a fazer isso. Logo, você atraiu a atenção dos homens, mas dos homens indesejáveis. Não do homem que você gostaria de ter na sua vida. Então, foi um tiro no pé. Inclusive, ainda nisso aí que você falou, Renato, o homem que quer ter um compromisso com uma mulher, ele vai procurar também no físico dela. Se ela é uma mulher que se veste de uma forma que ela quer atrair atenção, é porque ela não tem o perfil que ele precisa como esposa. Normalmente, o homem que quer uma mulher para casamento, ele não vai até estas mulheres. E não vai em baladas. Normalmente. Bom, então o seu problema começou na sua carência de atenção e até hoje não foi resolvido. Você disse que foi a terapia do amor e lá na igreja você se envolveu com outro homem, que também levou você para a cama. Quer dizer, você está priorizando o homem na sua vida. Você tem que priorizar você, Paloma. É você que você tem que priorizar. Curar este problema, essa carência interior que você tem, que faz você baixar os seus critérios a tal ponto de ir para a cama com o primeiro que aparece. Então, acabe com este problema primeiro. O seu problema não é falta de homem. O seu problema é carência. Você tem que resolver a sua carência, porque a sua carência é que faz você aceitar qualquer um. Então, quando você voltar, continuar indo à terapia do amor, vá primeiro por você. Primeiro por você. Essa tem que ser a sua prioridade. Fique pensando em você. Cure-se interiormente. Porque aí você vai ter critérios para escolher melhor. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!